Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país e será cada vez mais frequente eu voltar aqui com vocês em horários alternativos, além do nosso horário tradicional, que é sempre entre 5h15 e 5h30 da tarde, todos os dias, aqui no nosso Portal do José. Eu tinha combinado também de fazer uma entrevista com a jornalista correspondente internacional, Cristina Serra. Ela que também é colunista da Folha de São Paulo, colunista do UOL, enfim, tem trabalhos independentes e agora também está como colunista do ICL, na TV do ICL, enfim, para a gente conversar de como os profissionais de imprensa, os jornalistas, estão lidando com a cobertura dos últimos acontecimentos aqui no nosso país e o posicionamento das empresas de comunicação aqui no nosso país na questão política do Brasil. Então, certamente teremos aqui muitos assuntos extremamente reveladores e eu convido você para, no sábado, às 10h30 da manhã, estar aqui conosco na nossa entrevista com a Cristina Serra, tá bom? Hoje nós vamos falar de outros assuntos que estão precipitando aí uma mudança de rumos, pelo menos no comportamento do presidente da República, o que certamente vai suscitar um outro nível de debates e de compreensões da realidade brasileira. Eu fico muito impressionado como é que a grande maioria dos bolsonaristas, as outras pessoas que pensam em votar em Bolsonaro, são enganadas pelos grandes veículos de comunicação. A principal emissora, a Globo, que eles chamam de Globo Lixo, ela usa uma ferramenta tão sofisticada que ela se apresenta como uma empresa de comunicação que faz oposição ao Bolsonaro, mas, na verdade, eles protegem toda a área econômica que está sendo colocada em curso contra o povo brasileiro e que engorda grupos nacionais e transnacionais. Gente, eles não brincam, não. Quando eles estão defendendo uma ideologia econômica, um posicionamento econômico, nós estamos falando em bilhões, trilhões de dólares a médio e longo prazo. Nós estamos falando de muito dinheiro. Só para colocar um fato aqui, né? Nós todos estamos vendo que a Petrobras está tendo lucros estratosféricos que são partilhados entre os seus acionistas, sendo que uma parte muito importante desses acionistas são grupos estrangeiros. E nós estamos falando aí de bilhões de dólares que vão para os bolsos dessa gente. Vocês acham que eles irão abrir mão dessa grana que eles conquistaram, com todo tipo de estratégia, todo tipo de situação promovida por todo tipo de lobby, facilmente? Não. Eles vão fazer de tudo para que essa situação não mude. E essa situação hoje com o Bolsonaro não muda. E o Bolsonaro, se continuar à frente do nosso país, se é que ele está à frente de alguma coisa, é uma garantia que nada mudará. Então existe um ativismo dos grandes veículos para disfarçar o que está acontecendo por trás dos bastidores. Mas será que eles vão aguentar muito? Os militares foram usados aí como bucha no meio dessa história desde o começo, quando o Bolsonaro colocou alguns militares de alta patente dentro do governo e foi desmoralizando um a um. A corrosão foi se dando com o Santos Cruz, depois com o Rego Barros. A coisa foi indo. E cada vez que acontece uma situação como essa, um convite ao Pazuello para ser o ministro bucha da saúde, que causou a tragédia que nós vimos aqui no nosso país, pelo seu despreparo, a sua submissão ao Bolsonaro. Enfim, o desgaste foi se evolumando. Depois brigou lá com o almirante da Anvisa, que foi um outro desgaste, uma desmoralização. E a desmoralização de ontem de ter chutado também o Bento Albuquerque, que é o almirante. Sem falar na desmoralização do presidente da Petrobras, o ex-presidente, o Luna, que era general também. Então, isso vai aumentando o desgaste de uma forma muito grande entre os militares das Forças Armadas aqui no nosso país. E eu estou vendo muitos colunistas já ventilarem esse tipo de situação e isso vai também ao encontro de uma desmoralização que os meus colegas jornalistas estão mostrando, diante de alguns fatos absolutamente incontestáveis, que atingem um grupo de militares que foram cooptados para o governo Bolsonaro. E ontem circulou, por muitos veículos de comunicação, essa notícia aqui, essa confirmação. Basta entrar lá no site da Transparência do Governo que você vai pegar o nome desses generais que estão lá com o Bolsonaro. Vocês vão ver quanto é que eles ganharam ao longo de um ano. E segundo aqui o Estado de Minas, vários jornais, portaria de Bolsonaro permite que generais ganhem R$ 350 mil a mais ao ano. Gente, R$ 350 mil além do que eles ganhariam normalmente. Foi quase um presente que o Bolsonaro Barra Guedes concedeu a esse grupelho de militares que estão no núcleo do poder para ficarem de bico fechado ou simplesmente fazerem coro a esse discurso de sustentação do insustentável. Obviamente, como essa notícia chega em todos os setores das suas armadas, os militares que são da mesma patente estão vendo que os outros estão se dando bem. Estão se dando bem e aí explica por que eles estão transgredindo ou namorando transgressões contra o Estado de Direito aqui do nosso país. O general Heleno, só para a gente ter uma referência, ele faturou no ano de 2021 R$ 866 mil. R$ 866 mil. E ganhou R$ 350 mil acima do teto. O general da ativa aqui no nosso país tem um salário bruto de R$ 32 mil. É o salário bruto, com os descontos, enfim, cai para R$ 22 mil, R$ 23 mil. Então, esses generais de alta patente estão vendo esses colegas aí nadarem em dinheiro, evidentemente que isso acaba causando muito incômodo, sobretudo quando esses militares estão transgredindo de algumas missões. E os recados internos que mostram que os militares têm que se afastar dessa história, inclusive agora com mais um desgaste, em função dessa balbúrdia que o Bolsonaro cria em volta das urnas eletrônicas, só vai amplificando esse tipo de situação. E as posições de governos externos, principalmente o governo norte-americano, estão cada vez mais nítidas. A secretária de Assuntos Políticos de Biden, a senhora Victoria Nuland, ela continua a dar entrevistas. E ela está falando, gente, pela agência de inteligência norte-americana também, pelo governo, todos os setores governamentais e empresariais, porque os governos norte-americanos estão sempre representando interesses poderosos, enfim. Então, o recado está sendo muito nítido. As matérias estão se multiplicando com a senhora Victoria Nuland. Em vários jornais, a gente vai ver matéria falando coisas do tipo. Temos confiança no sistema eleitoral brasileiro, diz subsecretário de Estado dos Estados Unidos. Outro jornal falando. Queremos eleições livres e justas no Brasil, afirma subsecretário de Estado dos Estados Unidos. Queremos eleições livres e justas no Brasil. Mais recado. Queremos eleições livres e justas no Brasil, diz subsecretário de Estado dos Estados Unidos. E a gente vai vendo, hoje tem uma coluna do blog do Nová, dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Desgaste de militares faz Bolsonaro rever ataque às urnas eletrônicas. Vamos ver como é que vai ser a live do Bolsonaro hoje à noite. Só para fechando e fechando o nosso papo aqui, para mostrar como é que houve uma mudança muito grande no tipo de trato que o Bolsonaro está dando, a campanha dele, que já está no ar, já está usando dinheiro público para fazer campanha. Mas, infelizmente, nós temos uma blindagem muito grande aqui no nosso país. E que faz parte, inclusive, dessa estratégia do poder, dos grandes veículos de comunicação, de não fustigarem Bolsonaro, de não colocar o governo dele numa condição de ser finalizado. Nós temos no governo, infelizmente, o advogado maior do Bolsonaro, que é o senhor Augusto Aras, que tem muitas contas a prestar à nação. No governo dele, nenhuma coisa aconteceu contra o Bolsonaro. Absolutamente nada. Mas o período dele também à frente da presa de PGR vai cessar. E aí a gente vai ver o que vai vir para o lugar dele e que tipo de contas ele será obrigado a prestar à sociedade brasileira, coisa que ele não está fazendo agora. Onde está o relatório da CPI? O que o senhor Augusto Aras fez? Ele vai apurar quando isso aí? Quando é que vai ter algum tipo de responsabilização? Se acontece algum crime vulgar aqui no Brasil, ele se mexe rapidamente. Ou os procuradores se mexem rapidamente. Os membros do Ministério Público se mexem rapidamente. Mas em relação a essa situação que nós vivemos aqui no Brasil, nós estamos vendo a omissão permanente. Então, é uma grande engrenagem que está cada vez mais ficando, mas desnudada perante a sociedade, porque pessoas como eu e você, que está aqui, estamos cada vez mais divulgando, alertando as pessoas. E ontem o Bolsonaro teve um momento lá em Maringá que ele fez um discurso e que ele mostra onde é que está o tendão de Aquiles dele, que é a economia. E ele percebeu lá no discurso dele que ele trouxe apenas a fala dele para o discurso moral e quando ele falou de economia, houve um silêncio. As pessoas ficaram caladas numa situação absolutamente surreal, depois de terem aplaudido o Bolsonaro algumas vezes. Isso demonstra que as pessoas estão indo a supermercados, que as pessoas estão começando a ficar mais do que incomodadas. As pessoas estão ficando sacrificadas. Mas percebam aqui, o Bolsonaro parou de falar de urna eletrônica e se ele parar de falar isso, isso demonstra que os militares estão, de fato, recuando. Os militares já não aguentam mais ver o nome da instituição, ver alguns oportunistas dentro do governo Bolsonaro e terem sua reputação manchada por terceiros. Então, isso vai denotar esse recuo, essa pressão internacional e vai mostrar também uma obrigação do Bolsonaro a discutir outros temas. mas, infelizmente, ele vai cair sempre para a seara moral. Confiram aqui comigo, gente, o discurso do Bolsonaro e a reação da plateia. Vamos lá. Nós somos contra o aborto. Nós... Aí, aplausos. Os aplausos, depois vejo quando ele vai falar de economia, o que vai acontecer. Nós somos favoráveis ao armamento para o cidadão de bem. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós somos pela liberdade da nossa economia. E somos, acima de tudo, pela nossa liberdade de expressão. Eu agradeço a Deus pela... E aí vem o blá, 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 blá. Gente, vocês viram só como é que houve uma... Como é que o próprio público dele, as pessoas estavam ali, já mostram claramente que não dá para ficar batendo palminhas para o Paulo Guedes e ficar elogiando alguma coisa no âmbito da economia. O Bolsonaro vai ficar o tempo todo dizendo que as causas são externas. Mas será que as explicações dele serão suficientes para mantê-lo até para chegar no segundo turno? Gente, não nos iludamos, né? Ainda tem muita gordura aí para ser queimada contra essa figura, contra esse tipo de pensamento que está acontecendo aqui em nosso país. E nós aqui vamos continuar cada vez mais jogando luzes sobre essas situações todas e cada vez mais tentando fazer com que pelo menos os setores que puderem dentro dos meios de comunicação revelem, assim como a gente faz todos os dias aqui, esses bastidores. Então, o que nós estamos vendo hoje? Recuo dos militares, um recuo em função dessas situações que nós estamos vendo, uma pressão internacional muito grande contra esse tipo de discurso, um atenuamento do discurso contra o sistema eleitoral aqui no nosso país e cada vez o Bolsonaro abraçando mais as pautas morais. Essa é uma armadilha. E cada vez mais os meios de comunicação fingindo que não são com eles os problemas brasileiros. O Bolsonaro, segundo os principais veículos, não é responsável por absolutamente nada. Mas será que o povo brasileiro vai continuar caindo nessa armadilha? E os bolsonaristas? Será que eles vão continuar achando que a Rede Globo de televisão é inimiga de Bolsonaro? Gente, nós estamos jogando muitas luzes, né? Vamos seguir em frente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mais tarde a gente volta. Tá bom? Um abração. Tchau. Tchau.